Sociedade de Advogados Pois bem, vamos falar um pouquinho então sobre Sociedade de Advogados, um tema super importante, afinal você, quando tiver sua inscrição na OAB, você vai falar, quero a minha Sociedade de Advogados. Mas quando a gente fala em uma Sociedade de Advogados, a gente deve lembrar que a Sociedade de Advogados, ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como unipessoal ou como pluripessoal. Informação importante, Priscila, é. E claro, para que você integre uma Sociedade de Advogados, seja unipessoal ou pluripessoal, que eu já vou explicar o que é, você necessariamente precisa ser advogado. Então, nós podemos classificar a Sociedade de Advogados como unipessoal ou pluripessoal. E independente de qual que você se encaixa aqui, necessariamente para que você integre uma Sociedade de Advogados, você precisa ser o quê? Advogado na acepção do termo, ter inscrição na OAB. Então, vejam aqui comigo na tela para vocês. Então, Sociedade de Advogados poderá ser uni ou pluripessoal. Priscila, qual que é a diferença entre elas? Quando a gente fala em uma Sociedade, aqui, portanto, nós temos a uni e nós temos a pluripessoal. Unipessoal, todas as cotas da Sociedade de Advogados são concentradas em uma única figura, em um único advogado. Todas as cotas são concentradas nele. Quando a gente fala em uma Sociedade pluripessoal, nós estamos falando em uma Sociedade com dois ou mais advogados, não é? Que constituem uma Sociedade de Advogados. Então, dois ou mais advogados que constituem uma Sociedade de Advogados. Portanto, uni pessoal ou pluripessoal. A Sociedade de Advogados deverá ser composta, obrigatoriamente, por advogado inscrito na OAB, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Contudo, pessoal, não serão admitidas a registro, nem poderão funcionar como Sociedade de Advogados, não é? As seguintes situações. Aquela que apresente forma ou características de sociedade empresária, a Sociedade de Advogados não pode apresentar características mercantis, não é? Adotem denominação fantasia. Então, por exemplo, eu posso chamar a minha Sociedade de Advogados como os melhores e invictos Sociedade de Advogados, não. Denominação fantasia não é possível. Tanto é que quando você verificar como funciona a razão da sociedade, a razão social da Sociedade de Advogados, você vai observar que sempre, né, terá que ter pelo menos o nome de um dos sócios, total ou parcialmente. Então, você observa que não existe a possibilidade de você criar um nome fictício, um nome fantasia para aquela Sociedade de Advogados. Ela vai ter que ter uma composição com o nome de sócios. Então, denominação fantasia está totalmente vedada, está fora das possibilidades aqui. Atividades estranhas à advocacia. Então, não é admitida a registro atividades estranhas à advocacia, ok? Como também não é admitido, não é? A registro que incluam como sócio ou titular de Sociedade Unipessoal de Advogacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, quando estivermos diante, né, e isso pode acontecer, de você estar diante de um advogado, não é? Que não tenha inscrição ou que seja proibido aí, né, totalmente de advogar. Se ele estiver proibido de advogar, ele não poderá, não é? Ter ali, ter ali, é, integrar, vamos melhor dizendo, né, integrar a Sociedade de Advogados. Perfeito? E aqui, pessoal, vamos um pouquinho além, né? Vou aproveitar o momento pra detalhar com vocês alguns aspectos que eu acho que vale a gente tomar nota ali, né? Eu mencionei pra vocês aqui, né, que, olha, o advogado que esteja totalmente proibido, né, de advogar, não pode integrar uma sociedade, né, de advogados. Mas vocês poderiam me questionar o seguinte, Priscila, e aquele advogado que, eventualmente, estiver licenciado, pedir uma licença na OAB? Ou ele estiver cancelado, não é? Um cancelamento, não é? Como que isso funciona? Vou explicar isso pra vocês, porque tem uma regrinha aqui importante sobre isso. Então, ó, vamos voltar aqui na tela pra que eu possa explicar um pouquinho pra vocês. Então, de pronto, a gente já fala, né, o advogado que não tiver inscrição ou estiver proibido de advogar, não pode integrar a sociedade. Isso aqui, não temos dúvidas. Agora, como que fica a questão do cancelamento da licença, né? Tá lá no artigo 11 e 12, vou colocar aqui como uma observação pra você, artigo 11 e 12 do Estatuto da OAB, que fala sobre o tema. Então, o cancelamento de um dos sócios da sociedade pluripessoal, por qualquer motivo, deve gerar a alteração do contrato social para retirada do sócio cancelado. Então, no caso aqui do cancelamento, nós vamos ter o quê? A retirada do sócio. Com a consequente, não é? Averbação que vai acontecer, né? Averbação do contrato social. Vai ser averbado isso lá no contrato social. Ok? Sim. Então, averbação no contrato social. Então, eu vou colocar aqui, né? Até melhor falando, né? Alteração, né? Lá do contrato social, porque ele vai ser retirado. Alteração do contrato social. Fica tecnicamente mais correto. Agora, Priscila, e se for licença? Ele for licenciado, não é? Pessoal, se for um licenciamento de um dos sócios da sociedade pluripessoal por qualquer motivo, aí sim, vai se gerar o quê? A averbação do contrato social, né? Não alterando a sua constituição originária. Então, aqui, não é? A gente tem que... Por isso que eu até mudei ali o termo utilizado para não dar confusão. Cancelamento vai gerar uma alteração do contrato social, colocando como retirado, retirado o sócio, né? Retirado do sócio. No caso de licença, no caso de licença do... de qualquer um dos sócios, por qualquer um dos motivos, em uma sociedade pluripessoal, vai se ter a averbação. A averbação do contrato social. Não alterando a sua constituição originária. Agora, pessoal, se o cancelamento da inscrição do sócio ocorrer em uma sociedade unipessoal, nós vamos ter o quê? A extinção da sociedade. Então, aqui, tá? Eu vou até colocar esse detalhe, porque às vezes alguém pode questionar vocês, não é? Se for unipessoal, em caso de cancelamento, nós teremos o quê? A extinção. A extinção da sociedade. A extinção da sociedade. Tudo bem? Por fim, vale a gente mencionar, né? Que em caso de impedimento ou de incompatibilidade, né? Em caráter temporário do advogado, isso não o exclui, não é? Da sociedade a qual pertença, né? Isso vai ter que ser averbado no registro da sociedade. Sendo proibida, né? Em qualquer hipótese, a exploração do seu nome e da sua imagem em favor da sociedade. Então, essa informação que eu trouxe extra seria uma observação 2. Então, óbis 2. No caso, né? De impedimento e incompatibilidade, tomem nota lá do previsto no artigo 16, parágrafo 2º do nosso Estatuto da OAB, que ele fala pra gente que no caso de impedimento ou compatibilidade em caráter temporário, o advogado não será excluído da sociedade a qual pertence, mas deverá ser averbado no registro da sociedade e a imagem dele não poderá mais ser explorada. Nem a imagem, nem o seu nome. Ok? Depois eu trago aqui pra vocês. Nenhum advogado poderá integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. tal vedação se justifica em razão dos advogados sócios de uma mesma sociedade não poderem representar em juízo clientes com interesses opostos. Então, veja, precisa numa mesma base territorial, né, então, ligados ao mesmo conselho seccional, igual ao conselho seccional. Eu posso ter, né, uma sociedade unipessoal com outra sociedade unipessoal no mesmo, ligado ao mesmo conselho seccional? não proibido. Unipessoal com pluripessoal. Ah, Priscila, então, eu tenho uma sociedade pluripessoal, eu e mais outros advogados, eu tenho só uma minha, naquela em mim, ligados ao mesmo conselho seccional aqui em São Paulo. Pode? Não proibido. Ah, mas e se for duas pluripessoais aqui com pessoas totalmente diferentes, eu e alguns advogados e eu e outros advogados, mas vinculados ao mesmo conselho seccional? Pode? Também não pode. verdade? Então, veja, é isso que ele está falando aqui, ó, só para voltar para você ver. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal. Então, isso daqui não é? Não é possível. Ah, Priscila, mas e se isso aqui, essas situações aqui, acontecerem em conselhos seccionais diferentes, aí torna-se autorizado, aí torna-se autorizado. A vedação é quando estiver ligada à mesma base territorial. A vedação, ela está ligada à mesma base territorial. ok? Perfeito? Agora, próxima dica que eu trouxe aqui para você. Nenhum advogado pode integrar, já falamos disso, essa dica já foi dada. Depois, o sócio e o titular de uma sociedade unipessoal de advogacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia sem prejuízo da responsabilidade disciplinária em que possam incorrer. Artigo 17 do Estatuto da OAB. Então, vejam comigo aqui o seguinte, olha, Priscila, o advogado não é X causou um dano, causou um dano ao cliente, por isso que alguns escritórios de advocacia fazem até seguro, Priscila, existe seguro para a sociedade de advogados? Existe, mesmo porque nós temos que considerar que existem causas milionárias, dependendo do dano que você causou ao cliente, não vai sair barato, tá? Então, vamos lá, o sócio ou titular da sociedade de advocacia, ele vai responder pelos danos que causaram ao cliente por ação ou omissão? Sim, só que a responsabilidade aqui, ela é subsidiária e ilimitada, subsidiária e ilimitada. Então, significa o quê? Primeiro responde a sociedade, primeiro responde a sociedade de advogados e depois, deixa eu pôr aqui na tela para vocês, né? E depois responde quem? Depois responde os sócios, depois responde os sócios. Então, o sócio e o titular respondem de forma subsidiária e ilimitada perante a sociedade de advogados. mas veja, a responsabilidade aqui, ela é subsidiária e ilimitada. Mas e entre os sócios? Vamos supor que eu tenho o sócio A, o B, o C e o D. Como que funciona a responsabilidade entre eles? A responsabilidade entre os sócios, ela é solidária e ilimitada. Então, veja, perante a sociedade, a responsabilidade dos sócios, ela é subsidiária. mas entre os sócios, ela é solidária. Então, quando chegar a responsabilidade neles, eles vão responder o que? Solidariamente e ilimitadamente, não é? Pela ação ou omissão diante dos danos causados. Artigo 17 do Estatuto da UAB. Em resumo, o que vimos nesta dica de ética profissional com a professora Priscila Ferreira? O que vimos? Vimos aqui que a sociedade ela pode ser unipessoal ou pluripessoal que para que eu possa integrar uma sociedade de advogados necessariamente preciso estar inscrito na UAB. Não é admitido na sociedade de advogados forma ou características mercantis, denominação, fantasia, atividades estranhas, advocacia. Como se advogadas estranhas? Atividades estranhas, não vinculadas à advocacia, não é? Ou ainda, não é? que incluam como sócio pessoa totalmente proibida de advogar. Vimos a questão do cancelamento e da licença em sociedade pluripessoal. Cancelou, alterou o contrato social. Licença, averbou no contrato social. Vimos também a questão, não é? Aqui da responsabilidade, que a responsabilidade dos sócios por danos causados em ação ou omissão é subsidiaria e ilimitada. Não é limitada, é ilimitada. Perfeito? Tomem nota, sociedade de advogados, um tema muito importante para a prova. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma